Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves. Como você sabe, o Carol me traz tudo sobre funk. E que o Kevin é um dos MCs mais falados no momento, a gente não tem dúvida. O Francisco tá gravando comigo hoje, né? O Kevin tá no topo, ele é o número 1 da polêmica, do movimento aí nas redes sociais. Sim, é um cara de opinião bem forte, né mano? Personalidade dele. Personalidade, ganhando a telha ele fala mesmo e tal. Inclusive ele falou até sobre a Globo, tá ligado? Ele falou que fez um teste há muito tempo atrás na Globo. E que o pessoal da Globo rejeitou ele. Que dessa vez ele não vai no Faustão, o Faustão pode chamar ele que não vai. Dizendo que a Fátima Bernardo e o Serginho, o Grosman, chamou ele também. Falou, não, não vou mano. Meteu o louco, falou, não vou, não vou e pronto. Falar que o BBB peidou pro pai hoje. BBB tá pra trás faz tempo. Ninguém mandou a Globo nunca me chamar. Falei pra vocês no comecinho da minha carreira. Falei, ó, chamou o pai pra ir pra Globo. Chamar aí, eu fiz teste lá de bagulho de... Sabia que amor, eu fiz teste pra... Fiz teste lá pra todos, os caras me reprovou no teste. Eu falei pra vocês, mano, põe eu na Globo lá que o bagulho vai dar mídia. Põe eu na Globo que o bagulho, na Globo, o pai vai ser global. Mas agora é que você não precisa nem dar Globo. Agora o Serginho Grosman... Qual é o Serginho aqui o nome dele? Serginho Grosman aí e aquele... E a Fátima Bernardes acabou de me mandar direct aqui, ó. Falou pra mim lá no programa, olha lá. Não vou. Agora eu sou igual o Tim Maia. Não vou ir na Globo. O Faustão era um que eu tinha vontade de ir, mas agora eu não tenho mais vontade de ir no Faustão também. Primeiro que esses relógios dele aí, ó, o pai já tem a metade. A Demap, Gui, o Lex. Deixa eu falar aqui, ó. E segundo que ele só levou os modinha. Levou vários modinha. Não levou um que é a voz da favela. O Faustão não levou um com a voz da favela lá, vida. O único que levava na voz da favela sabe quem era? E os caras tirou o programa? Esquenta. Esquenta ou e aí? O Esquenta. O Esquenta foi o único que levava a voz da favela. Mumuzinho aí, ó. Estourou tudo lá, ó. Vida, cê tá ligado? Esquenta era a Pica. Agora os Faustão, esses daí eu não vou. Não vou. Agora se a... Como que é o nome da mulher que fazia o Esquenta? Regina Kazé? Cê é louco, Regina Kazé. Cê é louco? Faça até o almoço pra você lá em casa, Regina Kazé. Faça até o almoço pra você. Você é Pica, você estourou vários que é a voz da favela. Agora, Faustão, esses aí modinhos eu não vou. Pode me chamar, pode me pagar que eu não vou. Esquece. O Keká é Pica, o Keká é a voz da favela. O Keká foi lá e o Keká é a voz da favela. Foi o único também. Os outros é tudo bom. Mas a maioria das pessoas, eles querem a fama porque não tem fama. O Keká já tem. Então ele vai lá se ele quiser. Gente, e eu acho que um dos motivos dele ter falado isso também é porque, tipo assim, como ele falou que foi rejeitado, né, velho? E hoje em dia ele tá numa posição diferente, tipo assim, ó, vocês não me quis daquele jeito lá? Agora vocês vão ser obrigados a falar de mim, eu também não vou lá. Só pra vocês aprenderem, tipo, só pra você aprender, tá ligado? Ele tá certo, ele tem que valorizar a imagem dele, porque antes ele não era ninguém, agora que ele é alguém, ah, o Keká, vim, né, cheguei aí, Keká. Não, ele tá certo, tem que se valorizar mesmo. Da hora, né? E ele até falou também, mano, sobre o BBB. Falou, ah, agora o BBB ficou pra trás, depois que ele fez a live, bateu cento e tantos mil, cento e sessenta e cinco mil. Falou, ah, agora o BBB ficou pra trás, que não sei o quê. Já pensou o Keká vindo o BBB, mano? Nossa, mano. Cê é doido. Pera, eu vou falar pra você, só que assim, o BBB são muitas pessoas... Eu acho que se eu fosse um artista nomeado, Eu tenho minhas condições, tenho tudo certinho, eu nunca iria pra BBB, mano. Isso aí, nossa senhora. Porque o BBB, mano, é igual eu tava dando uma olhada em alguns comentários de algumas pessoas que falaram, o BBB é uma... é um jogo, tá ligado? Você não vai se importar, você não vai se importar da mesma forma que você se importa num jogo, tipo, na vida real, tá ligado? Claro que tem coisas que é da personalidade da gente, vai sair automaticamente, mas muita coisa, mano, vai... Te coloca, pô, sob pressão toda hora, te coloca querendo ou não, Então, todo mundo que tá ali não tem amigo seu, todo mundo é seu adversário, entendeu? Tudo que acontece ali é um teste, tudo que acontece ali é teste. Sim. Então, no caso da Carol com o Caí, mano, ela, tipo assim, ela foi crucificada por conta de um jogo, tá ligado? Porque o pessoal leva muito ao pé da letra, mano. É jogo, então cê é daquele jeito, mas na vida não é assim, tá ligado? Não, não é bem assim, mas querendo ou não, ali aparece tudo que a pessoa esconde quando ela tem tempo pra esconder. Sim. Porque quando a pessoa é confrontada, é igual aquele ditado, quer conhecer o ser humano, dá ele fama, dá ele poder. E aí ele vai mostrar quem ele realmente é. Igual a Jojo Toddynho, ele é aquilo. O que ela era lá dentro, que ela tinha que endoidar, ela endoidava, ela continua assim, ela já era assim. Não é à toa que ela ganhou o Brasil, viu que ela era a mesma pessoa antes, durante e depois. Agora, a questão do Kevin que eu falo é o seguinte, a Rede Globo tem lá as suas visualizações, tem o seu movimento por causa do Big Brother, mas o Big Brother é uma casa em tempo real, que tem canais que mostram 24 horas, e nos canais brasileiros, mostra só no horário de apresentação. Certo. Então ali são muita gente envolvida, várias situações. Agora, o Kevin sozinho é perigoso, ele ter feito um movimento que o Big Brother inteiro, com várias pessoas fez. Eu entendi isso que ele diz. Sim. Ele sozinho, ele tá movimentando muito, as polêmicas dele, com as coisas que ele tem falado. E é aquilo, né, mano? Hoje em dia, assim, querendo ou não, quando a pessoa se torna grande demais, não tem como se anular. Tipo assim, falar assim, vou fingir que eu não tô vendo. Você não tem como, mano. Você não tem essa opção mais. Porque se você não tá fazendo, vai ter a emissora lá que vai fazer, então ela vai sair na frente, tá ligado? Então não tem como mais. Então ele se tornou tipo isso, mano. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E hoje em dia ele meio que fala, mano, você quer tanto minha presença? Não vai ter, tá ligado? Eu entendi o lado. E ele tá certo. Acaba que eu penso assim, depois que a pessoa atinge um número de público, igual o Instagram, pra mim a pessoa tem 500 mil seguidores pra frente e já tem poder de palavra. Sim. Já dá opinião. Pô, o que é isso? 500 pessoas... Bem menos, mas bem menos. Então, é, mas já 500 mil pessoas, então vamos colocar no caso do Kevin. Pra mim, ele já pode... É, pra mim ele já pode entrar em opinião de vários assuntos. Tem muita coisa que ele fala que eu acho aproveitável. Sim. E essa questão da Globo, fora o que o Kevin falou, pra quem não sabe, a Globo é uma das devedoras milionárias do país. Tem muitos anos que não paga a dívida, o antigo presidente renovou o contrato sem a dívida ser paga. Então tem muitos milhões que poderia estar invertendo em auxílio, ajudando a família, e a Globo não paga. De repente o Kevin até sabe disso. Às vezes é por isso que ele, né, não vai mais tanto... Eu tenho isso contra ele. E pode ser também por conta das notícias que sempre sai dele, né, mano? Tipo assim, a Globo só vai soltar a notícia dele quando ele, aquela vez que ele foi preso. Quando teve o assunto dele com aquela pandemia. E outra coisa, a Globo mostra a notícia, como ela é, e às vezes como ela não é. Porque o interessante do jornal é mostrar o que chama a atenção do povo. Se você tiver uma informação de um MC que você conhece, como eu sei de fato, não, isso aí eu não vou postar não, porque, pô, vou regaçar o cara e o cara é sangue bom, o cara não é isso. O fato que aconteceu na Rede Globo não tem dia. Ela já solta e já destrói a vida do cara. Será que o cara tem envolvimento com o crime? E faz um suspense para detonar a pessoa. Eles não têm interesse de elogiar, ainda mais banqueiro. Tipo, ele segue, eu vejo que reportagem parece que segue a norma, tipo, que é passada, que é tipo, falar, ah, é o suspeito, esse tipo de coisa. Mas, tipo, a reportagem inteira, a gente sabe que a pessoa quer dizer que aquilo lá é isso, tá ligado? Vamos supor, eu quero dizer que você... Eu já tenho um roteiro pré-montado, ele só pega a situação e já tá com o lado disso. Eu quero dizer que você pegou essa coca minha aqui. Aí eu vou falar, ah, o Francisco suspeito de pegar essa coca, sendo que só tava ele na cena, não tinha ninguém, que não sei o quê, mas ele é suspeito, tá ligado? Tipo, eu falando isso. Eles vão ligar a pessoa, negativar a pessoa no fato. É isso que eles vão fazer. Então, eu acho que é isso também, mano. Quando saía a notícia dele, só saía coisa ruim. Então, é por isso que ele não quer ser convidado pra programa nenhum e é isso mesmo, demorou? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal porque sua inscrição é importantíssima, demorou? É nóis, valeu.